Distribuição Califórnia Filmes 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 Para no chão! Onde eu estou? Deita no chão agora! Não, 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 não. Ele está aqui! Por favor, socorro! Me ajude! Através dos séculos, a humanidade sempre esteve dividida entre os ricos e os pobres, os fortes e os fracos, os predadores e as presas. O mundo como nós o conhecemos hoje não mudou muito. Tekken City, onde podemos sentir orgulho, o símbolo vitorioso da humanidade e prova de nosso poder. Aqueles que são fracos foram banidos para além dos muros de Tekken City. Muitos deles se estabeleceram em bairros pobres, construindo seus próprios abrigos que eles chamam de lar. Acorda para cuspir. A soneca foi boa? A soneca foi boa. 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 Nós aprendemos a acolher estranhos, porque nunca se sabe quando eles são anjos disfarçados. Eu não estou certo. Então nos diga, você é um anjo? Eles me chamam de ministro. Essas pessoas gostam de confessar coisas para mim. Está vendo toda essa gente? Todos esses pecadores? Eles trabalham para mim. E você também vai. Mas não mesmo. Eu sei que vai. Com o suor do teu rosto, trabalharás até que ao pó tudo retornes. Você é louco. No fim dos dias, muitos serão excluídos do Livro da Vida. Os primeiros a serem consumidos pelo fogo e pelo enxofre serão os covardes. Me diga. Você é um covarde. Me solta e você vai descobrir. Está vendo esse dispositivo aqui, hã? Nós colocamos uma pequenina bomba dentro de você. Vem aqui. E se eu apertar este botão, o que você fez comigo? Você viu, não viu? Aí você ganha uma passagem só de ida para ver nosso Pai Celestial. Percebe? Você não tem fé. Muito bem. Então eu vou fazer uma demonstração. Veja aquele homem ali. Aquele. Eu tive alguns problemas com ele. É a minha própria receitinha. Desde que você faça o que eu mandar, vai ficar bem. Por que eu? Quem sou eu? Você esqueceu seu nome. Amnésia? Talvez uma pancada na cabeça. Muito bem. Se você não sabe seu nome, eu acho que teremos que lhe dar um nome. Em que letra do alfabeto nós estamos? Acho que estamos no H. É J. É K. Excelente. Você será K. O que você quer de mim? Você vai descobrir muito em breve. Marquem-a. Olhe para mim. Não se mexa. Despertem e levantem. de companheiros, crentes e devônios. Sou eu, o ministro e líder do seu distrito. O amanhecer de um novo dia chegou e devemos continuar a nos defender contra os pecadores do mundo exterior. Nossos inimigos não devem vencer ou teremos que enfrentar o extermínio de nosso distrito. Temos que nos esforçar e nos proteger uns aos outros. Temos que treinar com seriedade e sermos assassinos para defender o mundo. Não fui eu, o ônibus, que lhes prometeu segurança? Não fui eu quem colocou o teto sobre suas cabeças e os alimentou e cuidou de vocês? Nós somos a mão de Deus. Nem convidível, nem plantá-lo. Não fui eu, eu sou eu, não fui eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa sorte. 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 Está entendendo? Agora vamos. Agora vamos. Que lugar é esse? Para alguns é o lar. Para muitos é uma prisão. Para você pode ser o que você quiser. Você me desundou. Você me desundou. Você! Adoro! Adoro! Não deixe que suas emoções interfiram. Seu coração não é nada. Adoro não é nada. Você me desundou. Me desundou. Me desundou. Me desundou. Me desundou. Não gosto de armas. Me desundou. Mas precisamos saber se você pode atirar ou não. Não gosto de armas. Me desundou. Então, onde você aprendeu a atirar assim? Não me lembro. Às vezes é melhor esquecer o passado. Isso ajuda. Porto! Porto! Opportuner! Test! T ert Aman! Tenviron! U, av ogver. Tentão? O que é isso? O que é isso? Você, com certeza, já fez isso antes. Você não é muito falador, não? Não se pode falar muito quando não se lembra de nada, não? Quem é ela? Essa é a Rona Anders. O pai dela foi assassinado. Ensinou as duas meninas tudo o que sabia. São duas? O que dizem é que a irmã vendeu Rona para o ministro. Uma família e tanto. Você não se lembra da sua, não? Eu nunca vou esquecer a minha. Meu filho fez isso comigo. Na mesma noite, ele matou a minha esposa. Ele teve de se esconder por três anos. Mas eu o encontrei aqui. Era um desses caras. E o que aconteceu com ele? Justiça. O ministro me fez justiça. Daí, eu cheguei mais tempo. Ministro, olha o que eu fiz. O que é isso? Não vou te incomodar mais. Não, tudo bem. Obrigado. Pelo quê? Obrigado. Olha lá, ele está lá. A gente está passando e vou ver aqui para o direito. E aí, você. É o próximo. E aí, você. E aí, você. E aí 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 Por que tá fazendo tudo isso? Todo mundo tem sua razão. Qual é a sua? Cara, há muito tempo, mais de um bilhão de pessoas acreditavam em ela. Mais de dois bilhões em Jesus Cristo. E alguns em cientologia. E aí Eu não faço ideia do que você tá falando. Tudo bem, pode me odiar. Mas agradeço por estarmos do mesmo lado. E aí Este lugar pertence aos olhos de dragão. E ele tá bem ali tomando seu chá. Eu tenho que entrar lá e matar ele? Não, eu só te trouxe aqui pra te apresentar pra ele. Além dele mexer com assassinatos e drogas, seu hobby favorito são garotas. E pelo que a gente sabe, as mais velhas têm oito anos. E aí Se tocarem no zelador Eu mato todos vocês Ei Eu não sei nem se Espera aqui. Você é o Ká? Vem comigo. Essa é a área comum. Você divide com os outros inquilinos. Não pode beber álcool e nem cozinhar comida fedorenta. A gente tem internet e esse é o seu vizinho. Você se acostuma com o barulho. Busca de hotéis. Você se lembra da minha voz. Você me desrespeitou. Você jamais será o verdadeiro guerreiro. Seu coração será fraco. Você é fraco. Tchau, tchau. 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 Mas você devia ter pensado nisso antes de se meter no assunto dos outros. Você foi muito legal comigo. Não vou mais te incomodar. Obrigada. Tchau. 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 Merido. Tchau. 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 Eu quero sair. Tchau. Você acha que é o primeiro a tentar? A única saída é num saco preto. Oi. Oi. Eu só vim te agradecer por salvar minha vida naquele dia. Ah, imagina. Você está com fome? Eu posso fazer alguma coisa para você comer. Não, obrigado. Eu estou bem. Obrigada. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau. É sua namorada? É só uma vizinha. Vê se não fica muito íntimo. Tchau. Eu posso mudar de ideia? Tchau. É só espaguete e molho de tomate. Não é muita coisa, mas é tudo o que eu pude fazer. E aí? Você chegou recentemente? Porque faz tempo que ninguém aparece por aqui. Tirando o barulho. Não dá pra reclamar. É. É legal. É. E... Eu te vejo... Chegando e saindo em horários estranhos. O que você faz exatamente? Eu... Eu faço um bico aqui, outro ali. Qualquer coisa que eu encontre. É. E... Eu trabalho em uma clínica pública. Eu sei que não é muito mais. Paga as despesas. Eu acho. E... Ah, eu esqueci de perguntar. Qual é o seu nome? Eu perguntei qual é o seu nome. O pessoal me chama de K. É a abreviatura do nome? Não. É só K. Legal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Droga. O que aconteceu? Não foi nada no... Um daqueles caras deu sorte. O que foi? Foi naquele dia? Tá melhor agora. Que bom que eu pude ajudar. O jantar não foi muito bom, não é? Quem sabe a gente pode repetir outro dia. Eu gostaria. Eu também. Eu. Eu. Seu coração é fraco. Carregando em sua família. Lute com honra! Enfrente seus demônios! Demônios! Carregando sua família! Guerreiro! Carregando sua família! Guerreiro! Carregando sua família! Guerreiro! Lute! Seu coração é fraco! Dor! Você se lembra da minha voz? Emoções! Dor! Você não pode controlar sua mente! São pessoas! Aplausos! Teus de agência! Aplausos! 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 Tchau, tchau. Tchau. E o senhor tem registro de quando eu me hospedei? Endereços, telefones, qualquer coisa. Eu só tenho as suas iniciais, K e M. Pagou em dinheiro. O senhor lembra se eu estava sozinho ou com alguém? Não. Tem certeza? Uhum. Obrigado. Vamos. Quem vai ser dessa vez? E qual o crime dele contra a humanidade? Eu não sei. O ministro quer ele morto. Só isso já me basta. Eu já passei por esse lugar umas cinco vezes. Então passe a sexta. Já ouvi. Vai atrás. Vai atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja esperto, rapaz. Vai embora. Eu não posso. Claro que pode. Eu saí. Isso não é o que parece. Nos veremos de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vai fazer? Você quer me matar? Você falhou na missão. Colocou a gente em risco. Eu tomei uma decisão. Você não toma decisões. Eu tomo. Ele tinha a marca do ministro. Ele é um de nós. Corrigindo. Ele era um de nós. Agora ele é um traidor e um alvo. Você nunca questiona os motivos do ministro? Não, eu não. Não percebe que ele fala de um jogo do bem, mas que tem algo errado? Eu sei que você quer sua liberdade tanto quanto eu. Ele saiu. Você quer liberdade? E ter os assassinos do ministro atrás de você? Essa não é a minha ideia de liberdade. Ele não pode matar todo mundo. Sim, ele pode. Ká? É só a Aura. Ela é uma ameaça. Pare. Podemos dar um jeito. O que você propõe? O ministro não pode perder nós dois por causa de uma missão. Fale com ele. Ganhe tempo. Vamos encontrar o alvo. Vou tentar. Não estrague tudo. O que é isso? O que é isso? Está bem. Você fez um bom trabalho. Obrigado. Não por isso. Você é boa em costurar pessoas. Já fez o inverso? O inverso? Como assim? Preciso retirar uma coisa. Não. Fácil, Fácil, Fácil. Fácil, 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 Fácil. Fácil, Fácil. Fácil, Fácil, Fácil. Fácil, Fácil, Fácil. Fácil, 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 Fácil. Fácil, 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 Fácil. Fácil, Fácil. Fácil, Fácil. Fácil, Fácil. Fácil, 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 Fácil. Fácil, 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 Fácil. Fácil, 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 Fácil. Fechar as janelas não vai adiantar. Fácil, 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 Fácil. Fury. Você irritou ele. Agora ele vai atrás de você com vontade até te pegar. Policial disfarçado, assassinado. Sua única chance de ser livre é atacando o primeiro. Se eu fosse você, ficaria sozinho e tiraria essa sua gatinha daí agora mesmo. Espera. Eu tenho umas perguntas. Esse aí é o ministro? Não. O ministro tem outros meios de chegar até mim. Esse não é ele. Rona Anders. Me encontre na Rua 7 às 19 horas. Eu preciso ir. Espera. Não vai, por favor. Vão te matar. Se quisessem me matar, não me avisariam. Pode ser uma cilada. Não vai, por favor. Vamos sair daqui. Você e eu. Agora mesmo. Por favor. Quando eu voltar... Vamos embora juntos, eu prometo. Achei que não viria. Estou aqui. O ministro está furioso. O único jeito de convencê-lo a não explodir seu peito foi garantir que eu mesma faria isso. Consegui retirar. Não tem mais explosivo. Então por que veio? Porque eu quero respostas. E porque eu acredito. Na causa? Não. Em você. Eu não sei quem eu sou. Mas sei que estou fazendo o que é certo. E você também. Você poderia ter me matado várias vezes. Mas não fez isso. Arriscou sua vida para não atirar em mim e no Fury quando teve a chance. Você fez isso porque é uma boa pessoa. Você só não sabe disso. Por que tempo, hein? É bom ver que você está bem. Vai se ferrar, idiota. Eu mereço isso. Toma. Dá uma olhada nisso. Quem garante que isso não é falso? Boa pergunta. Eu tenho uma melhor. Acha que isso é falso? Todos nós fomos enganados. Não como eu fui. Que comecem os jogos. Eles vão te matar. O que você quer? O que você quer? Essa foi minha última confissão. Vamos. Aura. Fábrica Gentec. Eu avisei para não se apegar. É tarde demais para isso. Eu vou atrás dela. Estarão esperando por nós. Você não precisa ir. Eu sei. Então vamos. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ele é um anjo. Você é um anjo. Quem é você, afinal? Eu não sou um assassino. Olá, gatinha. Nunca gostei de você. Nunca gostei de você. Engraçado. Eu sempre gostei de você. Eu tive alguns problemas com ele. É minha própria sentida. Traidora. Você matou o ministro. Ele era o traidor. Bem, eu vou acreditar em você. O que foi o antigo? Você não tem um CNT. Gentei seu adversário, ou ignite outra em seu lugar. Ele é um anjo. Quem é você? Eu não sou um assassino. Bem-vindo. Finalmente. Quem é você? A verdadeira pergunta deveria ser, quem é você? Você veio aqui pelas respostas, não é? Você me conhece. Se eu o conheço, eu criei você. Eu lhe dei a vida, Kazuya Mishima. Kazuya? É meu nome? Quem é você? É natural que você não se lembre. Como você? Na antiga Esparta, crianças do sexo masculino eram enviadas ao deserto para viverem por conta própria. Somente aquelas que sobreviviam eram autorizadas a reintegrar o clã. Sim, rei Hashimishima, sou seu pai. Eu deveria matar você. Como se você pudesse. O sangue de sua mãe corre em suas veias. Você ainda é fraco. Sua mente, então, era tão fraca. Portanto, foi fácil apagá-la por completo. Seu corpo é uma arma que sua mente não pode dominar. Você pode matar sem piedade. Pode suportar a dor que mataria um homem inferior. Não confie em ninguém. Não ama ninguém. Chega! Vamos acabar com isso. Nós estamos apenas começando. Aura. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um dia talvez, mas hoje não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL